Atenção, aqui é o fenômeno de chikungunya. Dicam para sombra a informação que nós estamos vendo, que é a forma que a maldade está planejando, de tal maneira que nós podemos encontrar a troca de forma que nós temos aqui na Corsal. Então, uma maldade causada por um vírus, que é a nossa roupa em Aikaba, e tem uma maldade que é a forma de uma epidemia na região de Ásia e África. É mais um número que vem de um período de epidemia na Tanzânia e na chikungunya, que significa que o corpo está doblado, que é a maneira que está a afetar os cardíacos e os pirnacos, que é a gente que está doblado. Em todo caso, isso mostra como são sérios sintomas. É uma maldade que é causada por um vírus, e é curioso que o vírus está doblado de transportar, doblado de emesum sangura que pode transportar dengue. É famoso a eles, Egipte, e também, o último ano, está conhecido com um outro a eles, que também pode transportar dengue, com a eles que se chama Albopictus. É sangura normal que nós conhecemos aqui na Anan, que fica duro aí, não está capaz de acelerar, chama Culex, mas em todo caso, é dois outros, que se está capaz de acelerar, não tem presença aqui na Anan, a eles, Egipte, segura, segura. O que é isso significa, que é uma lesa que está dizendo, e foi atrás de nossa porta, nós temos informação que há detectado dois casos, com o vírus que está em porta, não está, mas em todo caso, dois casos na rua, não está enviando informação de regiões, foram os países no Caribe francês, nos atendem. Dizem, em todo caso, tem motivo, e esse científico não tem tudo, precisa preparado, para sombrar, vamos ter tudo que os empregos, para, em todo caso, vou combater a maldade aqui. Mano, em caso de dengue, agora vou estudiar toda a informação, de a maldade aqui na boteca, na conclusão, que a boa acção, mais importante, para me estar dirigindo, na evitar, que é uma lesa por plama, evitar que é uma lesa, de sair de um caminho, para o outro, é dizer, vou ter que combater o vector, vou ter que combater a sangura, então, para combater a sangura, vou ter que eliminar, a cidade, que a sangura, a bruxo, a sua maneira, uma bixa, água, grande, laguna, etc., não tem o sítio, não tem o predileto, se não, contém, não tem o chiquinho, de uma maneira, na moda de papia, um doppio de uma bota de coca-cola, um black, um tire, etc., todos gostam da produção de sushi com nossa ácido a base da nossa economia e inalçam a bruxa e sangura aqui. É uma maldade de quase que o dengue, cintura alta, dolor, mas tem um fenômeno também, se que é certo é que é a causa do enxamento dos jovens e, geralmente, é por uma questão de uma semana para três semanas, mas tem casos que não caminam, ela dura um ano ou até três anos que tem sintomas. Contrário não tem. Então, o que ultimamente mais bem compreendemos, nós estamos estudiando todo dia o fenômeno aqui, contrário no qual nós pensamos no enxamento, tem informe de casos que não caminam, tem desenlaces fatais por motivos que junto com ela tem outra maldade de coexistir, e isso é algo de atenção sério. Nós, a situação na corso está de tal maneira que não pode depender do governo só. mas tem de cada vez que se chamam o ministro, chamam o ministério, etc., toda receita é aceitável, mas aí é um momento que, conjuntamente, nós mestero há como nos atender com a prevenção e combatimento do tipo de maldade. que nós mestero há como nos atender com a prevenção e com a prevenção e com a prevenção. Então, nós mestero há como nos atender com a prevenção e com a prevenção e com a prevenção e com a prevenção. Então, por isso, nós mestero há como um governo, nós mestero há como um mês de acção, então é um mancarão para diferentes motivos, mas talvez seja o mais importante de um motivo não histórico. Então, uma vez que eu posso constatar esse, está no seu lugar para fazer algo, o que nós fazemos é começar com duas decisões importantes. Enquanto três, um está com o nosso nome do management team, que também é Handel e Grupo QT, nós decidimos também que, mirando as situações do Ministério, talvez busquem uma maneira de buscar um candidato de trabalho, mas eles dizem que não tem algum trabalho que tem conhecimento, não é este processo, mas não é um lugar de sustentador de trabalho, não tem outra seção que vai trabalhar na campanha. Nós vamos buscar o pessoal dentro do próprio Ministério, mas é momento da campanha. é dizer, nesse momento não há algum renda que está fazendo certo tipo de trabalho, o tem lá que parar, então vai sustentar o grupo de campanha para nos reduzir os índices de sangura, especialmente a Aérea Egipte, no nível responsável. ainda não e se tornou, não saiba nunca, não saiba, mas não eliminar por completo, mas, em todo caso, o que está recomendado está para reduzir o índices da nossa nível, na sua própria boa e do sistema de manejo de lugar, na sua proposta. me tem de vista sem desviar o tópico de anos de um dia mas não me explica no serviço higienico que é o qual nos está confrontando com o aparato governamental que tem milhão causas que tem uma falta mas talvez para mim a causa mais importante e está dormindo com o PIB e está guardando perdi-se de vista está com o ano de 80 agora é serviço para crescer e perfeccionar mas nos aguardam bombardear com a política de manejo de privatização algum país em especial é um europeu ocidental e a América avisa a recomendar ao mundo para ir com a política de manejo de downsizing de bom governo então não avisa o mecanismo de mercado funcionar e por motivos é assim privatização é mais a base de isso me acordei me dava atrás de serviço de saúde havia um professor Borsma aqui na ANA ante professor Borsma é o que ele toma no tempo para ter informação exatamente no tempo que está dura para beber um copo de café que vem bebendo um copo de café lhe faz um par de perguntas depois ele vai lhe escreve assim um boquidique sobre a privatização do setor de saúde na Corsal então é isso está indignante para sombra na Holanda e na América é um país que está recomendando isso mientras que nós recomendamos outros países para downsizing não se atraem o aparato governamental mais grande que tem no mundo vai lá com o State Department vai o Rayswake vai o Den Haag então eu vou ver o que tem o aparato governamental é um aparato governamental que é um país que é um manejo e o Rayswake mas mais que sei é um programa de ajuste estrutural estilo fórmula de Fondo Monetário Internacional é um fenômeno que eu vou estudar todo o mundo e o turco é um experto que eu vou estudar que é um aparato governamental que eu vou e também eu vou orientar internamente que eu mandei antes eu vou fazer um tarea de as e eu vou o que significa para o cidadano e for pero hoje em dia é um aparato que eu vou e o que tem no mês o que significa para o mês que eu vou interno orientar para o país é um reto para o mudar para o melhorar o funcionamento do aparato governamental para o sector de saúde tem formulado que eu vou desenhar do Organização Mundial de Saúde e formular esta base é um tópico que eu entendi no futuro com certa regularidade do que nos chama o funcionamento essencial da saúde pública a definição de funcionamento essencial da saúde pública é simplesmente tudo o que eu tenho para permitir uma maior práctica de saúde pública então ele não força a gente pensa reorientar um paradigma e um instrumento claro para o PC e esse está para o qual nos faz duas semanas passando a introdução para o nosso pessoal que é guia para melhorar o aparato público pero em todo caso para o o serviço higiénico nos faz um start e pronto o você entende é campanha que tem quadro de controle dengue e controle de chikungunya para sombra e literatura que eu apresento não está mencionando quão impactante e malessa que está para o qual dá bo finanças público e cantidade 5 de gasto para recuperar cada gente pero não somente se tem los benefícios que o rende vira mal e não produz ou se economia não está bom você está financiero não está bom se não é tipo de coisa aqui e virar como epidemia que está impactado assim financieramente é noto beneficioso tem e não